MÚSICA 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 Vida da minha vida, ilusão dos sonhos meus Meus olhos pretos me andam e meu coração me deram Dia e noite, noite e dia, seu amor tem que ser meu Não vou ficar contente, ai meu bem, glória dos carinhos seus Ai, 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 ai Glória dos carinhos seus A minha vida, a minha vida A minha vida, a minha vida Do Deus abraço Minha dama preferida Quero cair nos seus braços No resto da minha vida E serei o mais feliz Ai meu Deus Eu vou com você querida Ai, ai, ai Eu vou com você querida